E aí galera, mais um videozinho aqui Daquele jeito né galera, já começa naquele pique Galera, o tema do video de hoje galera, eu vou... Tá dando uma dica de como vocês podem conciliar o Ulp com o farm galera Vocês podem farmar enquanto vocês tem um pano, olha que da hora É... como que faz isso galera? Aqui a dica que eu vou estar dando é esse... Esse... Nevit aqui galera, aqui ó Nevit Gold Holgless Esse item pode ser encontrado na... em lojinha, na kitchen house O pessoal também vende O que esse... esse item faz galera? A cada vez que você recebe... Aqui ó A cada vez que você recebe 5 bilhões de XP Você ganha... Um scroll desse aqui E cada scroll desse aqui você pode vender... No mínimo... vou jogar aqui o valor bem baixo Beleza galera? Pra não ter erro Cada scroll desse aí vocês podem vender... Por 100k fácil, tá entendendo? A galera vende por um pouco mais, mas eu vou estar jogando o valor bem baixo pra... Fica fácil as contas, beleza? Aí esses scroll... Esses itens... Esses Nevit galera Vocês podem encontrar... Em torno de 25 a 30kk Aí varia, tem vezes que rola evento e sai bastante desses itens Aí ficam baratos Tipo o evento da Orihana Coin Saiu bastante e chegou a 22kk Cada item desse aí Então galera, você gasta... 30kk Vamos supor assim É... Que mais? Frear Rose galera É recomendável Porque vai aumentar teu bônus de XP adquirido E quanto mais XP adquirido Mais scrolls você vai estar recebendo Tá entendendo galera? Então isso ajuda... Tanto no Up quanto no Farming Aliás, o próprio Nevit ainda aumenta 50% do teu XP adquirido Então é super interessante combar com o Frear Rose O Frear XP também E vamos supor que o... É cada Frear Scroll Dura 10 minutos O Buff dura 30 minutos Então vamos colocar aqui 3 Frears Scrolls Pra cada Buff, beleza? Então é a conta aí O Frear Scrolls está 3kk Vamos arredondar... Vamos arredondar pra 10kk, galera Que seria 9, né? 3x3 daria 9 Mas vamos arredondar aqui 10kk Então só no Nevit A 30kk Mais Frear Os 3 Frears A 10kk Isso daria 40kk, beleza? Aqui eu estou gravando durante o evento do Red Libra Aí tem esse Buff aqui do Red Libra também É 5kk esse Buff Fica durante 4 horas E aumenta 50% a margem de XP Estou gravando aqui durante o fim de semana, galera Aliás Eu estou gravando na sexta-feira Que o bônus de XP, galera Está pegando na sexta-feira Não serve aqui na mensagem aqui, ó Diz que pega A partir das 12 horas do sábado Mas na verdade está pegando a partir da sexta Ah, eu não sei se é a partir da meia-noite da sexta Ou não Estou gravando aqui É umas 8 da noite Por aí Enfim, galera Voltando aqui para a conta do fardo Então, você vendendo cada scroll que você recebe A cada vez que você faz 5 bits de XP Contando que você gastou o Nevit Mais 3 Freya Rose Rose que totalizam 40kk Você tem que farmar no mínimo 400 scrolls Para pagar o custo Do Nevit Mais o Freya Rose Até aí Fácil de entender, beleza? E o resto É lucro Beleza, galera? Então, aqui, ó Está no final do meu primeiro Nevit, hein, galera? Estou aqui em Self Sports Com o clã E vê, ó Tanto de XP Já estou com 5 trilhões Então, deve ter farmado Mais de mil Não Está indo para 600 agora Então Vamos colocar aqui 400 Para pagar os custos, né, galera? Então, estou tendo lucro aqui Beleza? É... 1 100kk 10 1kk, né? 100 10kk Então 600 Está indo para 600 agora 600 60kk Sendo que eu gastei em torno de 40kk, né? Contando o Nevit Mas o Freya Rose Aí Coloca também o O buff do Red Libra Beleza, galera? Então, estou lucrando aqui Não lucro muito alto, galera Mas, tipo Dá para No mínimo zerar a conta Está entendendo? Assim, a conta do Quanto que você gasta aí Com Buffs Existem os extras Para pegar mais XP Para quem quer upar, né, galera? Querendo ou não Gasto desses itens extras Que dão XP Gera um custo É sempre bom, né, galera? Está encontrando formas alternativas De fazer a dele Não deixa de ser Uma maneira de manter O seu chá É Compensar os custos É bem isso, galera É você upar Estou upando aqui Com buffs extras de XP Esses buffs extras de XP Não vão pesar para mim Está entendendo, galera? Eu vou estar ganhando Mais do que eu vou estar gastando Aí ainda Ainda vou vendo O bolo de XP, galera Ainda conta Fortuny Pocket Que vem bastante Aí você pode fazer Estágio 3 Para revender Ainda conta Uns drops ou outros Que dá bastante Aqui, ó O quanto que eu estou recebendo Aqui de scroll Dá bastante, galera Fora o Adena dos mobs É O próprio XP, né? Viu, ó Ainda hoje Acredito que eu pego 105 na dual Aí eu volto A upar o healer, né, galera? A galera estava Preocupada aí Pô, virtual O teu healer ainda está 105 E tal Relaxa, jovem Estou upando logo a dual Porque eu peguei 105 na dual Já pego As skis lá de subclasse E já era, mano Já não mexo mais na dual Se for colocar Na conta, galera É Dá para pagar até Cake Está entendendo, galera? Assim como está Um Cake dividido Na PT Aí dá para você tirar O que você recebe O que você vai estar gastando Do Nevit Mais Scrows Mais Mais É a divisão do preço De um Cake Está entendendo, galera? Aqui, ó Nesse exemplo aqui Nesse teste aqui, ó Estou lucrando 30kk a mais Do que eu gastei É 400 É 30kk a mais Do que eu gastei Isso Relembrando Contando cada scroll A 100k, né? Aliás É 100k Dá para vender por mais 100k aqui Eu falo para vender fácil Para anunciar agora E o cara já Mandar PM aqui Para eu mandar Os itens, beleza? Aí, galera Só para deixar registrado aqui, ó Eu anunciei o que vendia aqui, ó Anunciei no chat Aqui, ó Vendo, Groot, barato Aí o cara aqui, ó Manda o PM Perguntou quanto Falei que eu tinha 2k a mais Aqui Que eu vendia 110kk Cada um E eu falei para vocês Que eu conseguia vender fácil A 100k Está entendendo? A 100k só para fazer a conta Assim, fácil Mas a galera Costuma vender a 150k Pô, dá para vender a 150k? Dá Mas pela quantidade Que eu estou farmando Está entendendo, galera? Assim Pô, mano Coisa de 40k, mano Isso aí Para mim não faz Diferença Estou trocando ideia Com o Brother aqui, mas Vou mandar aqui Aí, deixa eu ver Tem que fazer a conta Aqui na hora do Tempo de request EJ Aí, eu vou Digitar com case sensitive, né, galera? Diferenciando As malísculas Diminúsculas Mas Isso não faz diferença Mas só Para ficar certinho, né? O link aqui Eu tenho que fazer certinho, né, galera? Aí eu vou na calculadora, mano Se não Eu já represso aqui Na hora de colocar, mano Por isso que eu prefiro Vender em lojinha Sem dar uso de cacá, né? Então 131 É 134 Acho que tá Eu acho que tá Aqui ó, pra vender fácil Vou ver se ele ainda paga aqui Qualquer coisa eu dou um corte aqui Quando eu na hora que ele... Aí ó, pagou Aí, galera Dinheiro no bolso É isso aí Segue o vídeo Então é farm certo, galera Isso aqui é farm certo Outra coisa É que eu tô aqui Num dos melhores spots Do jogo, né? Pelo menos durante A data de gravação desse vídeo Beleza? Pode ser que adicione Novas zonas Pode ser que mudem Aí o mapa Vai saber, né? Aqui eu tenho três grupos Tem esse grupo aqui Que eu puxei Esse aqui que é bem do lado Tá bem do lado Onde a... A PT tá E tem outro Que eu puxo lá de trás Aqui outra coisa, galera Vale a pena Deixar claro Que A PT que eu tô aqui A galera consegue limpar rápido Né, galera? Não adianta você chegar Num spot Que tenha muito mob E você puxa lá Os mobs lá E a galera Fica sofrendo pra matar E não vai tá contando de nada Dependendo do caso, galera Pode valer até mais a pena Você ir num mapa Que os mobs Dão um pouco menos de XP Mas que Seu grupo consiga matar melhor Não é porque você Ah, tô num mapa Num mapa Que dá mais XP No jogo Que você vai tá recebendo Ó, já acabou o primeiro Nevit Vou usar outro aqui, ó É porque você tá num mapa Que dá mais XP no jogo Que você vai tá Ganhando tanta XP Assim, né, galera? Tem que Avaliar O tempo que Seu grupo Demora pra matar Os mobs Beleza, galera? Então O vídeo aqui Vou deixar mais curto Aqui, né, galera? Eu já tenho um vídeo aqui Mostrando up Dicas de pule Tem outro que eu vou postar Depois, galera Que se for deixar Eu faço vídeo Por mais de uma hora Aí eu tô Subdividindo assim Os temas, galera Fazer outro vídeo de pule É dicas pra pule mesmo, galera Já é... Enfim, galera Isso é spoiler Deixa pro próximo vídeo Aqui é só o registro Já contou o Nevit, ó, galera Recebi, ó Arredondo aí uns 650, né, galera? Que já acabou o Nevit Já tô no Segundo Nevit A XP aqui, ó Eu tô indo pra Seis trilhas XP O pessoal ainda tá lá No primeiro Cake É isso aí, galera O final do vídeo aqui Até a próxima Aliás, espero que tenham gostado Do teste prático, né, galera? Eu gosto sempre que possível Tá fazendo teste aqui Na prática Porque de repente Se eu faço um vídeo Assim, dentro da cidade Eu não tô mostrando O XP que eu tô adquirindo O que eu tô fazendo Pra adquirir todos os XP O grupo que eu tô O mapa que eu tô E tudo mais O pessoal pode chegar A duvidar, né, galera? Então aqui Por isso que eu faço Esses vídeos aqui No meio dos mobs Pra vocês verem aqui Que É isso mesmo Beleza, galera? 5 bi por mob, mano Você é louco, cachorro Então é isso aí, galera O vídeo fica por aqui Espero que tenham gostado Esse foi mais uma dica De XP e farm, né, galera? Como conseguir os dois Até a próxima Falou!